Jesus E dá E senado Quero Você Anicante Vem O Jesus Glória Amor de Deus Amor Que Vem Vem T rund 4 Vem Em os Vem Vem Aonde eu sou Goiá na morte Aonde eu sou Gostei Goiá na morte Aonde eu sou Goiá na morte Aonde eu sou Aonde eu sou Goiá na morte Goiá na morte Aonde eu sou Goiá na morte Aonde eu sou Aonde eu sou Goiá na morte Aonde eu sou Goiá na morte Aonde eu sou Aleluia Amém Amém Aonde eu sou Aonde eu sou Aonde eu sou